Sonho com você Mas você só diz que não, não quer mais meu coração Tento encontrar, passar com você Meu medo se torna prazer Para o meu amor, seja como for De repente você diz, quero te fazer ver Agora tudo é tão real, até sonhar foi tão difícil Não consigo mais imaginar, pois ter você é mais que um vício O meu subconsciente tem mania de brincar comigo Mas no fundo ele sabe bem que eu te amo Sonho com você Tuas mãos me evitam Não dá pra entender Quero te tocar, te acariciar Mas você só diz que não, não quer mais meu coração Agora tudo é tão real, até sonhar foi tão difícil Não consigo mais imaginar, pois ter você é mais que um vício O meu subconsciente tem mania de brincar comigo Mas no fundo ele sabe bem que eu te amo Acorde e vejo teu olhar Chego até a duvidar, você dizendo pra mim Foi tudo um sonho Foi tudo um sonho, agora eu estou aqui Foi tudo um sonho, agora eu estou aqui Com você voa ao infinito O nosso amor é tão bonito Eu não quero mais sonhar Só quero você Agora tudo é tão real, até sonhar foi tão difícil Não consigo mais imaginar, pois ter você é mais que um vício O meu subconsciente tem mania de brincar comigo O meu subconsciente tem mania de brincar comigo Mas no fundo ele sabe bem que eu te amo Agora tudo é tão real, até sonhar foi tão difícil Não consigo mais imaginar, pois ter você é mais que um vício O meu subconsciente tem mania de brincar comigo Mas no fundo ele sabe bem que eu te amo O meu subconsciente tem mania de brincar comigo O meu subconsciente tem mania de brincar comigo O meu subconsciente tem mania de brincar comigo O meu subconsciente tem mania de brincar comigo